Primeiro vice-presidente do Partido Cunto, António Verdeal, atua assunto ne em residência Conselheiro Máximo, Partido Cunto, Manleuana Semana Ney. António Verdeal informa, Congresso Nacional Partido Cunto, Nian Serrala Durante Lorontolo, onde altera estatuto no Hili Liderança Fon Partido União, ato no Ney desenvolve de aglutando partido e o futuro. Vice-presidente do Partido Cunto, Ney Mosch, apela para quadros no militantes NBC Desloca, o município e o capital dele, ato continuo a garantir paz e estabilidade, incluindo mantém disciplina, rode cuide e mais em Partido União. O Partido Cunto, Manleu, Cabura Azundar Nacional Timorua, catar Congresso Nacional, mudar órgão a Asliu e repartido. Também, objetivo principal, use segundo Congresso Nacional, Macode define visão, missão, ralo alteração do estatuto, no toma decisão estratégico, no Hili Liderança Nacional, Partido Cunto, Nian Batinam Hat Uimai, significa cata, tinam 2020, to 2024. Segundo Congresso Nacional, o tema central, Partido Cunto, Hachores, no Fomores, parceiro, ba desenvolvimento, no Unidade Nacional. Delegado, se ira tem que cumprir, ba lei, no Ordem Transito União, o Hacraicã, representa o Partido Comane, Cabura Azundar Nacional Timorua, ato ato te te cata, e a Biba, delegado, se ira desloca, o Fati Nebe Itahou, lau, e a Dalan, la bele haquila, lau hakmate, toma e a Fati, no Itahakmate, que a Fati Nebe Itahorikba, no objetivo, ato participa, e no segundo Congresso Nacional, o objetivo, dar, é claro, na responsabilidade, a nesta cidadã responsável, Timor-Leste, Nian. Tuira Azenda Congresso Nacional Partido Cunto, Badaruak, ne, se realiza, e relorong, ne, to, lorong, waluflan, março, tinang, ne, irradili. Fátima Pereira, Elugayo, Diamen.